Salve, salve, família do Gameplay Family. Família, mais um dia glorioso pra gente aí, é um novo jogo que eu tô lançando no canal, tá? Que é o Robin Hood Sherwood Builders. É um jogo, como tá escrito ali em cima, ali, demo, a versão tá em produção aí, eles tão fazendo, tá em alpha, beleza? Mas eu acredito que isso aqui é um jogo que vai prometer, é um jogo tipo medieval, tá? A gente tem arco e flecha, espada, lança, sobrevivência, enfim, rapaziada. Eu testei aqui o jogo aqui, reconheceu meu mouse, tá? Novo game, nunca joguei esse jogo, é a primeira vez, não tenho a mínima ideia como é que ele funciona. Mas eu vou postar pra vocês, o jogo tá aí, tá? Vocês podem baixar na Steam lá e testar. Beleza, rapaziada? Caso você não saiba. Start! Vamos ver como é que o jogo starta, família. Eu acredito que o jogo deve estar muito bom. Black Henry's ruthlessness knows no end. The former commander of the armies of the fallen King Richard the Lionheart now sheds blood in the name of paying taxes owed to King John. The stigma of suffering hands over an oppressed people, the evil and destruction sown by Henry is compounded by the rule of the murderous sheriff of Nottingham. Together, they plan another plot to end the life of the last of the Luxley family, Robin. Rapaziada, o gráfico tá em alfa ainda, tá? Ele tá leve pra caramba na minha máquina aqui, tá? Eu não tenho a mínima ideia. Embora que tenha a vegetação pra caramba que eu tô vendo aqui, beleza? O que que tem pra ser feito aqui, eu não sei. Ah, e outra coisa, pessoal. Não está em português, tá tudo em inglês. Mas como a gente tem uma noçãozinha na nossa língua, beleza? A gente pode também interpretar algumas coisas aqui. Cara, isso aqui é uma fase alfa. Eu acredito que no jogo, quando surgir, ele não esteja nesse local, esteja em outro. Desculpa, Robin. Mas não podemos risco de sair até ouvir a palavra de outros lugares que a rua é segura. Talvez você irá lá e a ver você primeiro. Como é que sai daqui? Enfim. É só clicar com o mouse. Cara, eu vou explorar a floresta. Eu não tenho a mínima ideia que é pra ser feita aqui no jogo, tá? Mapa. M. Eu acredito que tem que falar que isso é amarelo aqui, cara. Pra que servem essas pedras? Não sei. Pra que serve, tá? Eu estou pegando... A importância, rapaz, pra pegar água. Aqui é o tutorial, tá, pessoal? Estou explicando a você como você vai pegar água, tá? Tá vendo? Ó. Não vai encher. Tem que ser uma. Já está cheia, no caso. Bom. Tipo um padre, né? Bom, tem uma missãozinha pra te fazer aqui. E, justo como eu tinha medo, ele parece absolutamente horrendoso. Por Mary, Robin, você perdeu uma luta com um bairro? Não me perguntar. E não é como você realmente acredita em minhas avanças, de qualquer forma. Bem, você é um... Não se preocupe ou... Bom, no caso aqui, eu vou ter que fazer arma, pessoal. Pelo que estou a ver, tá? Não se preocupe sobre qualquer coisa mais no momento. Não há trabalho que não pode esperar até amanhã, da noite. Bom, no caso aqui, eu acho que eu vou ter que comer um pão. Não tem... Como é que você clica aqui? Vamos lá, Robin. Você está me fazendo preocupado. Você esqueceu de como se desistir? Só tenha uma comida. Beleza e faça uma seca. Água aqui. Vou botar que eu vou botar no 9, tá? E a comida aqui. Espera aí. Vamos comer o pão. Como é que come o pão? Agora, água. Pronto. Aí, encheu a garrafa. Eu clico ali. Craft. Ele enche a garrafa. Agora, o que eu não entendi é o seguinte, pessoal. Ele pediu para fazer alguma coisa. Vamos conversar. Vamos seguir, tá? Eu não tenho a mínima ideia do que o jogo é. Vamos fazer o seguinte. Eu vou explorar um pouquinho esse jogo aqui. Alguma coisa aqui. Não. Aqui está vazio. Olha o gráfico do jogo, cara. Cara, está demais, cara. E está em alfa ainda, cara. Tá? Pode correr, tá? Segundo shift. Pode correr. Olha os porcos. Gente, vou pegar essas pedras para quem serve. Eu não sei. Não vou... Eu acho que está para matar porco, cara. Eu não sei. Tem vacas também. Tá vendo? Vacas. Vacas. Onde eu estiver piscando, eu estou pegando, pessoal. Bom. O cenário está fantástico, tá, gente? Agora. Aqui parece uma igreja, né? Isso aqui é o quê? Deixa eu ver. Pessoal. Ah, vou pegar o machado. Tem machado, né? Você vai pegar essas armas, cara? Ih, rapaz. Aqui parece interessante, hein? Cara, será que aqui que salva, cara? Está aparecendo, hein, pessoal? Bora ver. Espera aí. Gente. É aqui que salva. Vou fazer o seguinte. Botar meu nome. Ele dorme e salva. Ainda ganha um XP. Ganha um 300 XP ali. Não sei o que é. Vou fazer a missão, pessoal. Ué, já voltou? Bom. Ah, a briga de morro é maravilhosa. Eu não esqueci, irmão Tuck. É isso? Então, nesse caso, você provavelmente pode comprar uma de uma... Come back to me after you have finished crafting your new friend. Because I have a few ideas... Road, wood é madeira, cara. Eu tenho que pegar madeira. Agora uma pergunta. Espera aí. Eu tenho que... Madeira. Cara, madeira tem que ser machado, tá? Eu vou colocar isso aqui, eu não sei. Não tenho a minha ideia. Espera aí. Vou fechar aqui. É um. Bora ver. Não. Será que esse machado não serve, cara? Vamos caçar madeira aqui? Engaixa a estamina. Espera aí, pessoal. Ó, ele... Vamos matar o seguinte. Eu tenho que pegar madeiras aqui no mapa. Tá bom? Eu estou andando para o lugar errado. Mas é bom que eu te conheço o território. Tá? Vamos ver aqui. Cara, está demais essa qualidade gráfica. O jogo está em alfa, cara. Não está nem pronto ainda. Imagina se tivesse pronto. Tem até cachorro. 15. Não entendi muito bem, não, tá? Puxa, tem que cortar madeira assim, gente? Só tira 10. 11. Ah, mas ele ficou no chão, tá? Peguei 4. Então vou ter que cortar mais aves, gente. Para que eu não sei? Estou cortando nada. Estou cortando, mano. Vamos cortar aqui. Vamos levar logo mais 20. Um, mas pano demora muito. Opa. Já dá para fazer o... Ih, rapaz. O que dá para fazer? O arco, será? Vamos ver aqui. Pronto, pessoal. Eu agora vou ter que fazer um arco? Será que é isso? Vamos ver. Mas é isso mesmo, pessoal. Pronto. Se cortar é 5, né? Então eu vou botar mais, cara. Não, não dá. 4 logo. Vou fazer 80 flechas, cara. Para caçar, sei lá. Só segurar com o mouse aqui, ó. Apertar uma vez e faz sozinho. Não precisa nem segurar, gente. Pronto. Cara. Vou pegar a arma aqui, tá? Ih. Cara. Ah, rapaz. Cara, esse jogo foi... É, cara. Eu já estou gostando do estilo, cara. Estou gostando. Já estou me amarrando do estilo do jogo. Cara. Vamos ver, gente. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Voltar para conversar com ele, ó. Ó. Ih. Estou matando ele. Estou matando ele. Caramba, Jvooch vai ter que caçar, cara. E aonde? Ih, rapaz. Olha o mapa. Como é que é grande, cara. Mano, o mapa é muito grande. Vamos fazer o seguinte, família. Aí a gente vai... Vou dar um save, cara. Eu vou dar um save, tá? Eu acho que pode salvar. Sim. Dá um save. Pronto. E vamos lá pegar a... A... Vou pegar o mais próximo. E o mais próximo é esse aqui, ó. Vamos pegar uma boa pergunta, pessoal. Como é que eu uso o arco flecha? Uh. Ih. Já era, né? Já vi que a flecha perde, tá? Eu vou trocar aqui para a visão. Beleza? Cara, tem umas coisas para eu poder melhorar, cara. Mas já estou gostando, tá? Já tem uma... Opa. Tem uma fazendinha aqui, né? Uma casinha. Bora ver se estou no lugar para o certo. Então, gente. Nesse círculo aqui que eu tenho que caçar, tá? Nesse círculo aqui. Então. Ó. Aqui tem que melhorar, ó. Cara, a vegetação está quase perfeita, cara. Está surpreendente esse jogo. Espera aí. Vou botar o arco flecha. Já estou próximo, tá, gente? Posso correr com o arco flecha, tá? Abaixar. Espera aí. Qual que é a baixa aqui? Ó. Abaixar. E subir. Posso abaixar. Vamos ver no mapa aqui? Estou bem próximo, pessoal. Eu tenho que caçar por aqui. A caçada é medieval, hein, gente? Eu tenho que pegar 30, cara. Poxa. 30? Mano. Matei ele na cagada, mano. E os cara... Os bichinhos correm muito, tá? Cadê eles, mano? Opa. Você tem meu cheiro, cara? Vou perder a flecha. Mano, é muito difícil caçar. Sei não, eu... Pensei que era um, cara. Cara, é muito difícil caçar aqui, cara. Ferrou. O que é isso aqui? Vermelho, mano. Caraca, o cara lá em cima. Maluco. Matei o cara... Eu matei, não. Matei, né? Fica quieto, Bão. Fica quieto, Bão. Morre aí, mano. Caraca, mano. Tem que matar os caras também. Cadê o outro? Tem como dar um zoom na mira, tá, pessoal? Tem como dar um zoom na mira, tá, pessoal? Eu vou matar você. O cara não morre, não. Como é que vai morrer primeiro? Você comeu o pão, cara. Volta aí, pedra. A carne eu não vou comer, não. Isso aqui é o quê? Vou botar aqui. Comer isso aqui, vamos ver. Não, pode. Pão. Aí, sim. Flecha. Madeira. Franco, farinha. Tem que comer carne? Não deixou nada pra mim, né? Bom. Caraca, são muito rápido. Caraca, é, mano. Pô, não tem nem um próximo. Raco, ó. Pô, difícil pra caramba. Tá um cara aqui, rapaz. Deixa, parece que tu nada e some. Não tem nem um cara aqui. Tá difícil pra caçar aqui, pessoal Tá difícil Os bichinhos são muito rápidos Uma qualidade gráfica Fantástico, gente Foi Pronto, pessoal Peguei 30 Agora eu vou fazer o seguinte Toma o machado Vambora Vai correndo e vai consumindo a estamina todinha Vambora Pronto, voltei Fazer o seguinte aqui Já gostei do estilo de jogo, cara Aí Pessoal Aí, queijo Carne, ovo Cebola Cara, tem até linguiça Pernil A gente pode comprar tudo aqui, cara Beleza Tá fantástico Vou dar um save aqui O que que é pra ser feito aqui, pessoal Eu disse pra estocar alguma coisa Estocar o que? Tá dizendo que É aqui Ih, tá piscando, ó Olha lá Compreitou 30 Agora eu vou falar com ele Tá vendo Pessoal, você tá vendo O jogo é fantástico Você tem que caçar É sobrevivência Você tem que pescar Você tem que fazer um caro de coisa no jogo É bastante coisas Entendeu? Eu gostei da pesca Só achei um pouquinho difícil de pescar Mas isso aí é costume E cada jogo tem a sua particularidade Beleza O que que é pra ser feito aqui Eu não sei Cara Wood, story Madeira Food eu tenho Wood Food É comida Story 61 Eu tenho É... Vou fazer o seguinte, pessoal Ó Eu acho que é aqui, tá Pedra Conta essa aqui tudo Vamos ver Foi Ups Food é comida, né É... Agora falta madeira, cara Poxa, eu posso pegar isso aqui? Madeira Bom, pessoal Será que eu posso pegar? Não E aonde eu posso pegar a madeira? Ah, rapaz Madeira Madeira Eu pego aqui Eu não posso esquecer Toda vez que eu uso machado Eu acho que a madeira aparece Eu não sei Bom, eu não... Eu não peguei ainda, tá? O histórico do jogo, tá? É... Vamos ver aqui Ó Pô, será que tem como equipar esses machados, cara? Demora muito cortar a madeira, mano Cara Pode melhorar, ó Cara, eu não sei aonde arrumei isso aqui tudo Mas pode melhorar Precisão Pronto Pronto Equipei que te equipar aqui Energia Repulsão Escudo Proteção Bora ver Agora sim, tá arrancando mais, ó Mais duas que vai, ó Bom, ali é 30, né? Vou pegar mais um pouquinho aqui, pessoal Só na parte da leitura de ali Na parte escrita ali, pessoal No passo rápido, tá? Como é inglês Você para e lê, tá? Véi, português fica melhor ainda, pessoal Pronto Eu acredito que peguei tudo Vambora lá Eu acho que... Eu acho que é suficiente Cara, tá muito da hora esse jogo, cara E pelo que eu tô vendo Ele vai prometer Bom, bora ver aqui É madeira, né? Eu botei tudo, vamos ver Pronto Copretou Agora tem que vir pra cá, pessoal Ah Eu acho que eu entendi, tá? Eu acho Mano, tá da hora O jogo tá da hora, cara Mais um clássico aí, pessoal Eu acho que entendi, ó Poxa, cara Eu não tô cortando a ave não, tá? Não tô cortando a ave não O bebê aqui é digital Pronto O que que eu preciso aqui? Food Comida, cara Comida Ah, peraí Comida Carinha comida aqui Pronto Pronto, pessoal E vamos ver a construção, tá? Aí, pessoal Que bacana Tá? A comida É só pros trabalhadores Que tão trabalhando e comendo, tá? E aí Eles vão com essa fornalha aqui Poxa, pra fazer alguma arma Fazer alguma coisa, tá, pessoal? Como isso aqui é uma demonstração Aí, muito bacana, pessoal Olha lá Ó, crescendo, ó É muito bom Aí, é muito boa Da hora Da hora Solta demais, cara Tá muito maneiro Muito Ih, olha lá A torre crescendo Olha lá A chaminézinha A fumaça Ih Ih Que explodiu Cabalos Então te parabéns Parabéns, cara Terminaram aí Obrigado aí Vamos ver aqui, pessoal Aí, tá vendo? A gente bota o minério E faz alguma coisa aqui, pessoal Tá vendo? É... Pessoal Vou tá terminando o vídeo por aqui, tá? Realmente o jogo tá bom O jogo tá em desenvolvimento Tá em alfa ainda, tá? Tem muito que melhorar Mas pelo que eu tô vendo Que os rapaziada Capricharam O jogo tá aqui Tá no tal Tá no máximo E tá leve Entendeu? Isso é o alfa Imagina isso pronto Depois Deu uma customizada Melhorada, beleza? Esse jogo tá na Steam, tá? Tem uma demonstração lá Caso vocês queiram baixar Fazer o teste Vocês mesmos, tá? O jogo é interessante, cara E... E... Gostoso de jogar, tá? Estratégico Tipo um RPG Da vida Pra quem gosta, cara Eu amo, cara Eu amo o jogo estilo assim, tá? Beleza, rapaziada? Eu tenho meu vídeo por aqui E até a próxima Se vocês gostaram aí Comenta aí Que eu tento fazer outra parte aí Mostrando muitos detalhes do jogo aí Beleza, rapaziada? Fui! Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada?